Cura, vai, vai, vai. Vai, cura, Lequim. Eita. Isso é isso, tocha. Boa! Pennywise, eu não vou deixar que você machuque mais pessoas e arranque mais braços de Jodges, seu idiota, porque eu sou o Brick Aranha. E eu estou aqui para acabar com a sua vida, Pennywise, o palhaço dançarino. Ah, toma! Toma! Saia do seu poço, saia do seu esgoto, seu verme. Eu fico aonde eu quiser. Não, você não fica. Você só pode estar em um lugar, na cadeia, seu bandido. Ai, caramba. Cadê ele? Tu vai ficar aí, não vai vir me atacar não, meu idiota. Ô, 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 só no pixel, só no pixel. Toma! Ah! Não, 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 calma aí, ainda não. Ai, caraca, caraca, seu idiota. Eu vou te matar, seu idiota, você é muito burro. Sai, Pennywise. Sai daquele cantinho. Eu vou te dar um super soco nele e vai ficar tontinho. Ah! Toma! Ai, 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 ai. Mas eu vou te bater. Eu vou te bater tudo. Tu está tomando, seu idiota. Ai, 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 ai. Ok. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Pronto. Consegui. Eu te prendi, seu idiota. Vamos sair daqui. Vaza. Vaza, rapá. Vaza, rapá. Eu vou sair daqui. Agora. Não vai nada. Pronto. Agora sim, chefe. Eu quero ver você sair daí, seu palhaço idiota. Olha só, Pennywise. Pode me bater, pode me bater. Olha só, Pennywise. Seguinte. Ai, para. Olha. Você nunca vai machucar mais uma pessoa enquanto o Brick-Aranha te vem aqui. Porque eu não vou deixar isso acontecer. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, pelo menos da ideia aí. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? E vamos ver aí o que que o Homem-Aranha, o que que o Brick-Aranha vai fazer com o Pennywise. O que que vai acontecer. Mas eu espero que vocês gostem aí. E é isso. Vamos ver aí, ó. Pennywise. O que que você estava fazendo ali com aquela mulher ali? Que eu libertei. Adivinha o que? Comer o braço dela. Ai, cara. Eu tenho essa fissuração em comer braço, velho. Isso que me deixa com raiva, sabe? Porque você não tem necessidade. Você tem várias comidas ali no seu esgoto, ali na tua casa e tal. Tu tem, tipo, um banquete pra tu comer. Tem carne de porco. É, porra, tudo língua. Tudo que tu quiser, cara. Mas aí tu quer chegar e comer braço, Pennywise. Pelo amor de Deus, cara. Fala sério. Não sou braço. Eu posso comer tudo. O que é? Perna. Perna. Coração. Olhos. Coração. Tudo. Ai, meu Deus do céu. Do céu, Pennywise. Tu é muito maluco. Cara, sério. Tu, 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 tu. Tu é fissurado em órgãos, então. É porque você quer saber o porquê? Ah, quero. Já que assim, eu tenho algo em minhas mãos que eu vou jogar daqui em você. Ah! Ah! Entendi mais. Agora, você vai sentir a mesma coisa que eu. Você está. Da mesma forma que eu. O medo. Fome de carne. É fome de puta e a salva. Você jogou em você também. Você jogou em você também, seu idiota. Não faz mal, não faz mal. Tá bom, Pennywise. O que é que vai... Oxe, que bugado. Oxe. Agora, me tira daqui. O que é que esse negócio que você jogou em mim vai fazer mesmo comigo? Fala. Você vai ter sede de sangue. Sede de vontade de comer carnes, braços. Ah, eu vou ter... Eu vou ter sede de... Eu vou ter sede de querer comer gente, é isso? Isso aí. Ah, tá bom. Show de bola, então, Pennywise. Eu estou acreditando tanto como... Igual acredito em Papai Noel. E aí, vai me tirar daqui? Ah, vou. Claro que eu vou. Claro que não, né, Pennywise, seu idiota. Você vai ficar presinho aí. Vai ser tua nova casinha aí, ó. Bonitinho. Vê, ó. Ó, vai ser meu vizinhozinho, Pennywise. Falar sério, tá ótimo, não tá? Olha só. A cura, só eu sei. Que cura, cara. Eu não tô sentindo nada com essa tua macumbinha que tu jogou em mim, não, seu idiota. Valeu, Pennywise. Tenha uma boa vida aí. Agora a gente é vizinho, hein, seu idiota. Ai, ai, moleque. Que doideira, moleque. Ai, ai. E aí, dogão, beleza? Ai, eu vou ter que trocar de roupa porque eu tô me sentindo meio desconfortável, meio mal com essa roupa aqui agora, tá ligado? Eu tava afim de trocar de roupa, ok? Beleza? Vou tomar um banho também, né? Porque tá tenso, velho. Tá tenso demais, galera. Tenso mesmo, mano. Tomar um banho aqui. Ok, pá, pá, pá. Ok. Ai, ai, ok. Ai, que beleza. Gary! Ah! Ah! Eu tenho que patrulhar a cidade. Ai, eu tô me sentindo muito mal. Ai, só falta essa, só falta essa. Ai, meu Deus do céu. Ok. Ai, meu Deus. Ah! Ah! Ai, ai, ah! Eu tô me sentindo meio, meio estranho. Ai, que doideira é essa? Ah! Uh! Tá maluco, velho. Tá maluco. Ah, vou ficar aqui esperando alguém. Esperando alguém passar! Ah! Será que alguém vai passar por aqui? Ah! Eu já estou um belo tempo esperando. Ah! Ali! Ei! Você, moça! A Alequina! Tá com a voz grossa, A Alequina. Dá uma... Dá uma diminuída. Sem problema. É dor de garganta. Ah, tá. E aí, A Alequina? E aí, Homem-Aranha? Sim. Brick-Aranha é diferente. Quem é você? Você é o... Hum... Você é o Brick? Sim. Brick-Aranha! O que? Brick-Aranha! Ah, não gosto dele. Por quê? Porque ele fez maldades comigo, com o meu amor da vida. Brick-Aranha não faz maldades com ninguém. Brick-Aranha ser do bem. Brick-Aranha salvar vidas. Brick-Aranha... Então, já tem algum lugar pra você salvar vidas? Sim, a sua! Ah, fome. Que braço gostoso. Você tá estranho hoje. O que é que tá acontecendo? Você tá estranho, diferente. Brick-Aranha gostoso. Brick-Aranha... Brick-Aranha... Que isso? Eu vou passar daqui. Eu, hein? Me dá um braço. Eu tenho fome de braço. Brick-Aranha... Que... Como braço? Eu vou cair fora daqui. Não! Volta, Arlequina! Volta! Ah, eu vou pegar o seu braço! Volta, Arlequina! Volta! Ah, lá, 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 lá! Não, 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 não! Tá sem braço! La, la, lá, lá, lá! Eu... Sou Brick-Aranha do mal! Alequina! Você é louco? Alequina! O que que aconteceu? Quem fez isso com você, Alequina? O que que tá acontecendo? Não, não, não! Pode, 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 pode! Agora, vou arrancar a outra parte sua, Alequina. Não! Não, 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 não! Ei! O que que eu tô fazendo aqui? Ei, Alequina! O que que tá acontecendo? Para que eu sou fã cuidarão! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, Arlequina! Sou eu, sou o Brick! Sou o Brick! Eu tô lembrando de tudo, tô lembrando... Eu tô lembrando de tudo, eu lembrei de tudo, eu lembrei de tudo! Calma, 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 calma! Eu arranquei seu braço, Alequina! Me desculpa! Ai, caraca! Olha, Alequina, eu conheço um médico que pode te ajudar, mas você tem que me ajudar primeiro a acabar com Pennywise! Ele que jogou esse feitiço em mim, pra mim ficar com... pra mim ficar assim! Mas, como é que eu vou fazer isso? Não sei, talvez a gente tenha aqui atrás uma macumbeira, uma curandeira! Curandeira? Curandeira? Será que ele não tem cura? Ele sabe ou não? O curandeira? O médico? Vamos procurar uma macumbeira! Vamos procurar alguém que faça macumba, que ele tire isso de mim! Preciso estacar meu sangue, tá sangrando! Pronto! Amputei! Ah, quero dizer! Esquece, tá! Vamos procurar alguma macumbeira! Você conhece alguém por aqui? Tem uma na casa ali, perto da minha! Ela faz uns negócios muito estranhos e talvez ela possa ajudar! Tem certeza? Ou você acha que a gente deve voltar pro Pennywise pra perguntar pra ele? Não sei! Ele falou alguma coisa? Ah, não! Ele só tacou maldição em mim e falou que eu ia sentir a mesma fome que ele! Hum! Não falou nada de cura? Não! Certeza? Absoluta! Tá bom! Eu não prestei atenção se ele falou! Desculpa, Requina! Você ouviu alguma coisa da sua casa que ele falou? Alguma coisa assim? Eu nem sei onde ele tá, mas às vezes ele falou! Mas tu ouviu da tua casa e ele falou alguma coisa? Porque ele fala alto assim, né? Ah, escutei um! Uh! Ah, tá! Tu não ouvi nada de cura também, então! O que ele tinha falado! Não sei se isso significa algo pra você! Ah, não! Não, não, não! Então deixa pra lá! Tá doendo! Ai, caramba! Alequina, calma! Vou te ajudar! Vamos procurar a curandeira ali! Vamos, vamos, vamos! Ai, caraca! Que doideira! Caraca! Parece que a curandeira não tá por aqui! Ô, 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 Arlequina! Que coisa! Ai, tá doendo muito! Não sei quanto tempo eu vou aguentar! Melhor a gente conversar com ele! O Pennywise! Então vambora! Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo lá! Falar com o Pennywise! Ai, meu Deus, galera! Deixa o seu like e inscreva-se no canal porque a gente merece! Beleza? Vamos lá agora ver com o Pennywise o que é que vai rolar! Ai, ai, caramba! Olha o... Vira vegano! Cadê você, ô, Arlequina? Tá vindo atrás de mim! Vamos, 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 vamos! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Eu tô sangrando! Agiliza, Arlequina! Agiliza, Arlequina! Agiliza, agiliza! Agiliza! Vou pedir pro Pennywise te curar também! Às vezes ele ajuda a gente, né? Pennywise! Oi, Pennywise! E aí? Agora ferrou pra botar a voz! Ah, tudo bem, Pennywise! Então eu queria saber, cara, se você tem alguma cura! Eu te falei que você tinha que voltar pra cá! Porque só eu posso curar, mas com a condição! Eu quero a cura, Pennywise! Fala! Tô sentindo! Isso aí! Fala, Pennywise! Qual é a cura, Pennywise? Eu já peguei o braço dela ali, Pennywise! Você precisa me tirar daqui! Eu quero a cura e eu quero o braço dela de volta, Pennywise! Eu posso fazer os dois! Só que você tem que me tirar daqui e nunca mais me colocar nessa lição horrorosa! Tá livre, Pennywise! Tá livre! Isso mesmo! Vai! Me cura! Me cura! Vai, vai, vai! Vai! Cura a Arlequina! Eita! Isso aí! Isso aí está! Boa! Ele te curou, Arlequina! Boa! Agora me cura, Pennywise! Me cura! Agora você não vai descer demais! Tá! Muito obrigado, Pennywise! Agora você está livre! Muito obrigado! Valeu! Tchau, Arlequina! Que cara maluco, meu! Que cara louco, Arlequina! Também que ele voltou! Ufa! Arlequina, me desculpa! Vou voltar pra casa! Me desculpa mesmo por tudo isso, Arlequina! E eu queria também fazer as pazes com você porque a gente brigou e tudo mais e... Sabe, eu acho que não vale a pena a gente ficar nessa briga pra sempre! Tudo bem, Brick! Amigos? Amigos! Valeu! Falou! Falou! Tchau! Vou voltar pra casa! Antes de ser tarde! Tchau! Ai, caraca! Meu Deus! Trocar de roupa! Agora sim vou tirar essa roupa do Homem-Aranha! Reparei! Eu estou me sentindo um Venom aqui! Ai, meu Deus! Que doideira! Que doideira! Pronto! Beleza! Galera! Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam-se no canal e não se esqueçam de ativar o sininho! Valeu! Falou! E fui! Valeu, galera! Fui! Fui! Fui!